Bora que bora família! Agora estaremos indo para Sumaré com a carguinha que nós carregamos no vídeo, no primeiro vídeo positivo Mensagem recebida Epa! Chegou uma mensagem aí ó, aceitar o rastreio Enfim, né? A ideia é que agora estaremos seguindo viagem Lá pra... O cliente, né? Efetuamos o carregamento do primeiro vídeo, como vocês puderam ver ali perto da Rageb Shop Umas ruas ali da Rageb E agora estamos aqui na Arikanduva Tá? Acabou de me receber a mensagem ok liberado Mensagem ler Ó, ok liberado, não sei se vocês vão conseguir ver porque... Mas aí tá aí escrito, ok liberado, positivo Única coisa ruim daqui é que... Na Arikanduva é 50 por hora o limite Mas ruim por ruim não é ruim tão assim porque... né? Tá pesado E daquele modelo Pode... Não falar Pode abusar não Espaço do Leste Eita, outra mensagem recebida Esse Espaço do Leste aí antigamente era conhecido como... É... Como era o nome? Essa baladinha aí Esqueci Pronto De verdade, esqueci o nome da baladinha Mas era bem conhecido Casebre Né? Espaço do Leste aí era o Casebre antigamente Não, Capuraro não vinha não Era... Nessa época eu era menorzinho Só no Funkão Ai, ai Cê tá doido, doido Então estamos indo Aqui Limite de 50 por hora Sempre atento aos Mutantes Vugo Radar de velocidade E bora Fazer o que Bora que bora Eu acho que tá trans na marginal Hein, família Será? A vantagem é passar a marginal Que aí depois nós fica mais suave Com a sua marginal Nós vamos cair numa pista Na bandeira antes Certo? E a bandeira antes Ela é tapete Daí a gente vai mais sossegado Sem medo de buraqueira Sem medo de estourar algum pneu É raro as vezes que a gente anda pesado Mas de vez em quando Não tem jeito Só pra vocês que uma vez Quando eu tinha a Fiorino quadradinha Eu fui pro Rio de Janeiro Nossa Aquela vez eu tava pesado, hein Traseirinha da Fiorino Foi como? No chão Aquela vez eu tava pesado, ó Fui indo na Maciota 80 por hora De Guarulhos até Rio de Janeiro Onde eu ia Eu ia No Rio aquela época Eu ia na Primeira entrega minha Se eu não me engano Era Petrópolis Terezópolis Era pra aquelas bandas Se eu não me engano Se eu não me engano Era pra aquelas bandas Meu O carro fluiu bem Mas na série Ele deu uma esquentada Ele não aguentou não Estava pesado Confesso pra vocês Que eu tava pesado É muito perigoso Contar pro pessoal fazer isso É perigoso Não Eu não Indico 500kg é o preço Que o carro pega 500, 500 e pouco Dá pra ir Aí eu não fui Nossa Aquele dia eu fui pesado Você é louco Aquele dia O pai foi pesado Pesado assim De uma forma que Não Sem nem explicar pra vocês Tinha caixa Socada assim No teto E ainda foi meu carrinho Lá atrás do baú Pra entrar em casa O escapamento Chega Raspou Na valinha E ó Que minha casa Nem alta A valinha ali De entrada Tão pedaço que tava Não façam isso nunca Foi no começo Não manjava Não tinha ninguém Pra me instruir Não tinha o Capraro Pra me instruir Agora vocês tem eu Aqui pra instruir vocês Então não façam Compensa vocês Perder o frete Do que fazer Eu consegui fazer Lógico Me comprometi a fazer Fui Fiz Na primeira entrega Saiu Mais que Uma quantidade boa Saiu Acho que 20 Poucas caixas É livro Livro pesa Cê é maluco Cara Tudo bem que Depois o cara Me recompensou Ele me pagou mais E me recompensou Me dando trampinho Eu cheguei a ir pro Rio Por duas entregas Duas entregas Uma no SESI de Uma no SESI de Macaé E uma em Jacarepaguá Eu acho que era É Bagulho é doido Não é fácil não Família Não é fácil não Aí família Shopper e Canduba Que eu falei pra vocês Acessa o Shopper e Canduba Por aqui Tem o Playcenter Da família ali Temos como Pesado Eita Pesão Ai Ai família Mas é isso Aqui ó Que é o Playcenter Da família E ao lado Shopper e Canduba Não sei se tá aparecendo Mas é isso aí Né família Pesadinho Estou Cê tá doido Só é ruim no começo Depois A gente vai indo E acaba Né E acaba Como se diz A gente Acaba acostumando Com o peso Que a gente nem lembra Mas tem o peso A gente vai E não vai dirigindo Lógico A gente dirige mais Na cautela Né Porque o carro Fica meio bambu Mas Agora é isso É que vai Sem segredinho Sem secret Misericórdia 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 Ó a Ranger Eita Carrão bonito Eu sou Cê da doido Mike Mike tem aqui É radar Meu Deus Radarzinho Sem goi da Boroura É Mike Que tem aqui Ó o barulhinho Das peças Batendo As peças De alumínio De raiz De raiz Devolução de Vasilames Sacaria Mentira Misericórdia 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 Manifold Manifold Misericórdia 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 Daqui a pouco A gente vai entrar Ali no O viaduto Engenheiro Alberto Badra Gostar Nós queremos Marginal Tietê E acelerar Ali Positivo São 11 horas E 38 minutos Família 11 horas E 38 minutos Ali na frente Vai estar Trânsito Porque tem Bastante Farol Bastante Farol É Muita Muita Dretta Freia Freia Água Margot 2 reais Ou 3 por 5 6 vezes Só É Minha família O bagulho é louco O bagulho é doido Doido Balas Balas mágicas Você compra E minha vida Fica mais doce Legal né Mas tem dinheiro 2 reais Aqui Olha o que eu tenho Metade de 10 conto Que eu achei na rua E não achei o resto ainda Até hoje Tô procurando Uma hora eu acho Se ele quiser Se ele quiser Valer por 5 É metade de 10 É 5 né Brincadeira família Mas gostei do que ele escreveu Balas mágicas Você compra em minha vida Fica mais doce Deus abençoe Aí tem uma bala boa Aquela croca ali Crocante É top Aí vem 3 balinhas Aqui 3 aqui 3 3 6 9 10 balas Acho que vem De 10 a 11 balas É fácil não família Não sei se aqui Não é fácil O bagulho Tem uma esperadinha Pra ele poder Pegar a balinha Pegar a balinha Dele Pra poder vender E ganhar o dinheiro Deixar a vida dele Mais doce Com ele mesmo Dias ali Facilitar um pouco A vida dele Não é fácil não É muito desemprego No Brasil Em São Paulo Também tem muitas coisas Ah mas é fácil É um emprego Não sei Não posso dizer Que é tão fácil Assim não Caraca Todo mundo das óticas As gases ali Gigantoscópica Tá atacadão Gigante também aqui Tinha reparado Aqueles bagulho ali não Da hora Da hora mesmo Fiz coleta aqui do lado já Peça de carro Se eu não me engano Era peça de carro E fazer coleta É que eu coletava Em alguns locais Antigamente Fazia umas coletas E entregava Pra transportadora Em Guarulhos E a transportadora Mandava pro Paraná Então era o dia inteiro De treino de coleta Então era assim né Ele saiu certo Com o bolo de coleta Só que Fazia o que dava Pra fazer no dia Pagavam bem Isso é louco Pagavam bem demais Uma mão eu fiz Cinco coletas Me pagaram Trezentos e cinquenta dólares Pagavam Trezentos e cinquenta reais Por cinco coletas Pode Coletinha assim Ainda Foi o que coube no carro Tudo bem Que eu fui Descarreguei Tive que voltar Pra fazer motocleta Mas era um lugar Que não era tão longe Trezentos e cinquenta dólares As outras Pagaram duzentos e cinquenta Já nem dinheiro Já a gente Trabalhando assim Sabe Antigamente tinha Bastante empresinha Pagava bem Mas Deus quiser Deus vai abençoar Nós vamos conseguir Vendendo bala também Obrigado irmão Vendendo uma balinha Bora Que bom Sai que legal Esse aqui Ele já dá uma balinha Pra você Comprar umas balinhas dele Eu sempre compro uma balinha assim No semáforo Mas hoje Tô sem grana Tô sem nada aqui Se não até levar Mas ainda tem nada Obrigado meu A gente vê assim O cara vendendo Pensa que não dá Pra tirar o dinheirinho Passou uns tempo atrás Faz tempo já Mas na televisão O rapaz Que vendia água No farol Só que ele tinha Um diferencial Ele te oferecia água Tipo Vestida de terno Como se fosse Servindo numa festa Sabe Garçom mesmo Da hora Vendia bastante O cara Pois ele fez algo Que se destacasse Dos Do pessoal Que já era comum Ali vendendo Então esse foi O diferencial dele Ele vendia mais Por causa disso Olha o meu ponto de vista Concordam? Vocês concordam? Ixi Bora Chama família Chama 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 daquele modelo Tô nem vendo Veaduto Engenheiro Bra 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 Chama Alba Alba Alberto Alba Alberto Bravo Alberto Prada E tem Bom Giro Alberto Padra Pornada Vai cair Lina Marginal E o cheiroso Chama Bora Família Bora que bora Mais um dia Na luta Mais um dia Na luta Do motorista Brasileiro Capraro Tal do Capraro Vlog Todo mundo conhece Vem não Motorca Vem não Tu tá doido Jojo Só vai virar Moda Até vocês vão começar A falar Tu tá doido Doido Aqui nós já tem Um conhecimento Se liga só Entra pra direita E cai na marginal Eita o buraco Tá na posição Consegui fugir do buraquinho Glória Eita Ó A curva A curva Como chacoalha o carro Vocês estão vendo É o peso Na consciência Não Peso no carro Peso na consciência Também de colocar Esse peso Tudo Mas teve jeito Hoje tinha que carregar E o carro é feito Pra isso Gente Olha Sinto muito Mas até 600 quilinhos Aí Vai bem Tem que ir bem Mas botar uma moda De reforço Não é sempre Mas pode Pode levar É carro de que? De passeio? É carro de transporte Família Não Pra mim é carro de transporte Imaginar o Tietê É o palco do momento Vem Chama Chama Mamamá E chama Mamamá A praia tá doido Doido Doidura Doidura Eu vou manter A minha esquerda Aqui A positiva Do Barões Pegar a expressa Da marginal Ali Acelerar Com os dois pés Embricado Direcionado Rumo A O hábico Sumir Aqui tem um radarzinho 60 por hora Na faixa Da direitinha Ali 50 por hora Olha o posto Boxer Aqui O famoso posto Onde não pode Trazer a maquininha Pra mim Bando de cachorro Sem vergonha Do mato Rapaz Vai ter GNV Nesse Boxer Ali Avião Avião Tu viu Vai ter GNV Naquele posto Boxer Da hora Cara Eu duvido Que eles vão fazer Mais barato Do que o O Ipiranga Ali Duvido Tu Duvido Se fazer Mais barato Do que o BR Aqui também Porque o BR Ele é Mais barato Que lá Mas a pressão Não é boa Tá Vamos pegar As esquerdas As esquerdas Aqui agora A positiva Vai lá Rodízio Restrição A 200 metros Hoje como é Quarta-feira Eu acho Hoje é quarta É Hoje é quarta-feira Hoje o final Da placa É 5 e 6 Positivo Placas com finais 5 e 6 Rodízio de veículo Não pode rodar Das 7 horas Às 10 da manhã E depois Das 17 Às 20 horas É Chama isso Em São Paulo Nas marginais E centro expandido É Outras vias Mas tá moindo Tá moindo Já já Mas chega lá No 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 Marginal Do Rio Cheiroso É o Ai ai Cai na Bambam Já já Chama Bora que Bora Família Estamos como Agora hein Estamos aqui Pela Pandeirantes Tá vendo Rodovia dos Boy Famosa Pampam Estamos em Bicado Direcionado Lá pro Cliente De jeito positivo O da hora Da posição Da câmera Que vocês Conseguem Enxergar Ambas As 5 Faixas Uma Duas Três Quatro Cinco Faixas E ainda Enxerga O acostamento E as vias De acesso E as alças De acesso Isso que é bom Chama Tô indo Aqui numa Miúda Numa boa Numa legal Ó Mercedes Foi Simbora Mercedes Eita que o povo Aqui tá Rápido Ó Rápido Excesso De velocidade É parece que eu tô Também ó Meu rastreador Falando Cuidado Excesso De velocidade Se lascar 100 por hora 100 por hora Tô no limite De velocidade Não tô com excesso 100 por hora Tá pra ir De boa Com segurança Ó O freio Tá funcionando É Estou longe Do carro Da frente Então Uma velocidade Boa Positivo É Vai ter Vai ter que acelerar O carro Falei que eu ia chegar Por volta das 1 hora e 30 minutos Na realidade Eu vou chegar A 1 hora e 15 minutos As 13 horas e 15 minutos Positivo Meio dia agora 25 minutos Acabamos de cair Agora há pouco Na Na Bandeirantes Há pouco tempo Caímos aqui Na Rodovia Dos Bandeirantes Rodovia Dos Boys Pedágio Caro Jesus Gente Pedágio Caro Gente Vocês estão Malucos Lá na Onde que eu vou Na Uab Com o ZF É Tranquilo Galera Pensando num lugar gostoso Tranquilo No qual Se não tiver muito cheiro Descarrega a gente Com Rápidez e agilidade Um lugar gostoso De ir Se todos os clientes Fossem igual Né Demorou Logicamente Demorou um pouquinho Pra carregar Mas Indiretamente Ajudou também Porque eu ia chegar No cliente Por volta das Meio dia Né No horário legal De se chegar Não sei como funciona O horário de almoço Dos mesmos Normalmente Eu venho Fazer entrega aqui Noturna Né À noite Vamos ver Vamos ver O que vai virar Aí Nessa brincadeira Nessa brincadeira Xuxu Beleza O que vai virar O que vai virar O que vai virar Tô ouvindo Tô ouvindo barulhinhos Batendo aí É É a É a As peças lá atrás O caixotinho deles Lá Senta Tá marum Da hora Da hora Bora família Bora que bora Vamos que vamos Agora negócio de Pedágio positivo Pedágio 40 por hora O valor desse pedágio Aqui Primeiro pedágio Da Castelo Branco Castelo Branco Primeiro pedágio Da Bandeirantes 10 reais E 60 centavos Evasão de pedágio Multa de 195 reais 23 centavos E 5 pontos Na carteira Fiscalização Com foto Ih Rapaz Aí é osso hein Pensou? Zé da mal É família Analisando a situation Ai ai Estão cansado Estão cansado Estou cansado Bora acelerar Sequência Toma Toma Sequência Toma Rapaz Ontem eu fiz Umas voltas Ali no aeroporto Né E Segunda-feira Eu fiz uns treinos Misericórdia Pensa num cara Que tá Quebrado Sou eu Quebrado Sempler O bagulho tá doido O bagulho tá doido Depois nós estamos aqui na Badeira Antes Né família Aí lá na frente Nós vamos entrar na Ada Alberto Tupazam Né Sentido Anhanguera Bons Pico Tubarões Você tá doido Você tá doido Doido Estamos na pista Central Pista do meio Aqui É Faixa da esquerda Pista do meio Uma Duas Três Quatro Cinco Então não tem pista do meio Porque eu também ia ter que andar aqui Aí não dá certo Então nós estamos aqui Na pista Do lado Da pista Da esquerda Positivo Aqui vai fluindo bem Quem quiser me ultrapassar Joga pra esquerda E os caminhões Também às vezes Tá nessa faixa do meu lado Então eu costumo Sempre permanecer Nessa faixa Que eu estou Ou na do lado Tá Vou jogar pra do lado Aqui Vamos ver Pronto Agora vamos seguir viagem Aí Ai ai Chama família Chama São exatamente Doze horas Cinquenta e nove minutos Já estamos a um quilômetro Do próximo pedágio Né Esse pedágio Dez reais E cinquenta centavos O valor dele Dez reais E cinquenta centavos Florilo Quando pega a velocidade Tal Aí bate o vento Na lateral A bichinha vai sambando A bichinha vai sambando Vai como Vai sambando Eita Beleza O celular Tá quente Né O celular tá quente Não sei se vai travar Aí Mas Bora que bora Vamos que bora Vamos pegar as gabines Do sem parar Da esquerda Porque eu gosto De passar pelos Da esquerda Tá bom Sempre pelos Da esquerda Da esquerda Da esquerda Do barão Vamos devagar E sempre Aqui ó Devagar Passa quarentinha Que é o que O que manda Né Deixa os caras Lá aí na frente Agora vamos nós Vamos nós Abre de cancela E tchau Obrigado Passemos Do pedágio Segundo pedágio Estamos próximos De entrar Na rodovia Da Alberto Panzan Poucos minutos Né Estamos quase Chegando ao cliente Também Com a certeza De que Que o TH do sossego Vai ser alívio Daqui a pouco Né Lógico Sempre esperando Na benção Do nosso poderoso Senhor Jesus Cristo E tchau Vamos galera Vamos Rapaz Vocês viram Com o caminhãozinho Lá na frente Ali ó Tá harto A traseira dele Tá harto Enfim Você tá doido Você tá doido Doido Excesso de velocidade Minha filha Ai 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 Quem será que é esse doido Doido Tá com excesso de velocidade Limite de município Campinas Itupé É família Vambora Vambora Saleja Oliveira 110 por hora Agora Agora Soltei o pé Abaixou pra 100 Por hora Bora 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 família Daquele modelo Chama Hã Chama Vai tá como Ó Uh Viu aí galera Chama Tô aqui mas vou pra lá Só vim fazer uma graça Só vim fazer uma graça Viu Só vim fazer uma graça Ó Ai ai Vou entrar aqui já na Rodovia A A Alberto Can San Ado aberto Panza Estamos aqui atrás desse Caminhão Né Porque o caminhão É o caminhão Bora 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 Toma chama Bora que Bora Chama 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 É só manter as nossas Direita Direita Aqui nós vai Arnanguera Se manter as nossas Esquerdas Nós iria sentido Hortlând Hortlândia Positivo? Ai O pai é desenrolado Vai lá A Rodovia Adalberto Panza Panza Felas Liga Liga isso não Pô Tá doido Doido Estamos quase chegando Por volta das 13 horas e 20 minutos Agora são exatamente 13 horas e 15 minutos Então logo Pela conta Falta 5 minutos Para nós chegarmos Cliente Positivo 5 minutinhos Para chegar Ao cliente E agora Chora 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 Agora Chora Vai se Tratar Garoto Que loucura Família Que loucura Aí Aqui Tá vindo Como Bolada Aqui Vai passar Bora Chama Chama Ó Garia 200 Meca Origozinho Tá vindo Aí Nós vamos acelerando Positivo Tchau Tchau Obrigado HR Tem um HR Aqui atrás de mim Aqui ó Qualificado 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 Ó Tá ali ó Grupo Jovem de Elite Pelo jeito Pelo adesivo Eu já vi Ó Olha ela ali ó Arqueadinha Ó Da hora Aí tem empresa É do grupo Jovens De estilo Positivo Grupo Jovens De estilo Doidio É doidio Nós estamos quase chegando Aqui no cliente Positivo Quase Quebrou Que merda Prende aqui Filho E vamos acelerar O carro É Família Vambora Vambora Que é a saída 103 Ah Nós vamos entrar Na 104 A mulher A mulher Motocicleta 103B Lão Pedro Primeiro Mojimirim Jacaré 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 Alguma Alguma Merda Vocês viram Alguma coisa Estourou Alguma coisa Estourou O vidro Ali no chão Deve ter sido O retrovisor Do amigão Aí Foi Deve ter sido É o retrovisor Dele Olha lá Esse caixa Amplou Tudo Tá doido Tá doido O bagulho É doido Doido Agora Estamos próximo A entrada Para a gente Do bairro Do Matão Ali Eu vou manter As Minhas Direito Vou passar Primeiro desse caminho Passar dele Agora sim Agora Eu vou manter As Direito Limit De 100 Por hora Vem ali Vem que vem Puxando a carretinha Aquele modelo Olha lá A gente Passar aqui Olha Chama Na puxada Da carretinha Grupo Paxeiros E aliado Um abraço Para todos GPA Né GPA Do Jota Carioca Pequenos Mais notáveis Forte abraço A todos vocês Deus abençoe Positivo Estamos Praticamente Na chegada Ao cliente Deixa eu Reduzir Aqui Não sei Quanto Super Hora É Carioca Que 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 Ser Vamos lá. Vamos lá. Mensagem recebida. Chegamos, galera. É, nem percebi. Chama, família. Vamos na entrada lá agora. Vai, vai. Um abraço. Bora, família. Chama. Estamos adentro da empresa. Aqui a fita é a seguinte, ó. A gente vê, hein. Anota aqui. Já vai entender. Qual que é a ideia aqui. Que agora, como tá mexendo com a empilhadeira ali, aí o portão fica fechado, mas logo abre. Aí abriu. Eu acho que é isso. Eu não tenho certeza não. Mas deve ser isso. Aí nós temos que... Aí nós temos que ir ali fazer o retorno e parar debaixo da árvore ali. Então já vão entender. Aqui, ó. A gente faz o retorno aqui, ó. Porque aqui tem um balão. Dá pra fazer um retorno fácil, básico, de boa. Né? Então aí, ó. A gente vem. Joga pra direita e para ali debaixo da árvore ali. Já vou sair. Já vou abrir o... O meu... Já vou abrir o baú. Facilitando a vida, entendeu? Ó. Para aqui, ó. Pôr o colete. Que não pode sair sem colete. Tem todo esse negócio. Agora eu vou pôr o colete e já volto. Então, família. Carga esse pallet aqui, ó. Agora vamos lá. Agora vamos pegar a nota ali. Para poder descarregar para o coletivo. Agora, né? Vamos entregar a nota lá. Então, galera. O rapaz lá da empilhadeira já me descarregou aqui. Aí agora eu estou saindo fora. Saindo fora não. Vou pegar a nota ali para poder sair fora. Entendeu? Família, vamos embora para casa, vamos embora. Meu Deus. Agora é só carro que eu falo. Nada a gosto desse carro. Eu não achei uma autrufinha de idade. Né? As notas na mão. Bora. Tira isso, bota o celular no lugar dele. Tira o óculos. Quem não tem colírio, usa óculos escuro. É por isso que eu só uso Juliette, bolichete. Agora, o que é que eu faço, hein? A hora de acelerar. Porque a gato só seco. Só seco, só seco, só seco. O quê? É, só seco, é. Vambora. 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 Tu se prepara que hoje... Agora, você espera abrir. Então, galera, mais uma entrega efetuada com sucesso, né? Mais uma entrega efetuada com sucesso. Agora, não pode reto, tá? Só para lembrar vocês, pode causar acidentes. Só saia lá na frente, mano. Então, como nós havíamos conversado. Já efetou essa entrega com sucesso. Agora, vou partir para casa, escutando um som. Obrigado por vocês todos que me acompanharam até aqui. Desejo a todos uma excelente tarde para quem estiver vendo a tarde. Um excelente, ótimo, ótimo, tranquilo dia para quem estiver vendo de dia. Uma ótima madrugada e uma ótima noite a todos. Um forte abraço. Valeu, tamo junto. Capraro na voz. Fala que é nóis.